E segue internada no Hospital Universitário de Londrina, a mulher que foi baleada em frente a uma distribuidora de bebidas na Zona Norte. Ela está consciente, respirando naturalmente e o quadro é considerado estável. Segundo testemunhas, um carro passou atirando em direção às pessoas que estavam no local. Apenas uma foi atingida, né? O que a polícia quer saber agora, quem atirou e qual era o alvo também. Desde Araújo de Menezes, de 44 anos, precisou ser levada ao Hospital Universitário. Segundo o SEAT, um dos disparos de arma de fogo ficou alojado na vítima. Entrou pra gente um ferimento, uma vítima que sofreu ferimentos por arma de fogo. E na nossa abordagem, na primeira abordagem, inclusive na rua ainda, a gente constatou um ferimento de entrada e saída no terço médio da coxa do lado esquerdo. Só que a gente suspeitou ali, região de inguinal e pélvica, que estava bastante umedecido ali, né? Não sabia se era uma liberação de esfíncter ou se era um outro ferimento. Aí dentro da ambulância, após uma segunda melhor avaliação, né? Foi constatado um ferimento de entrada também na região pélvica dela ali, sem o orifício de saída. De acordo com informações de testemunhas, um Uno Branco, que passava aqui na Avenida Sao Elquinde, na esquina com a rua Caracará, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam em frente a uma distribuidora de bebidas. O que a polícia militar investiga é se o alvo era realmente a mulher de 44 anos. Um veículo Fiat Uno Branco passou ali na frente da conveniência e realizou diversos disparos, atingindo a vítima ali. Mas, de acordo com as informações ali, a princípio ela não era vítima, né? O endereço onde a ocorrência foi registrada é bastante conhecido das equipes do 30º Batalhão. A gente está intensificando o patrulhamento ali na região, realizando diversas operações ali no local, mas ainda continua sendo um ponto que traz bastante problemas para nós. Ainda de acordo com a PM, a vítima dos disparos já foi investigada pelo uso de drogas. Ela tem algumas passagens como usuária, mas não com tráfico.